Nesta sexta, os astronautas da Nickelodeon partirão em uma missão épica. Prepare-se para toda ação, aventura e muito mais em... Os Astronautas! Nesta sexta, nove da noite. O espaço. Um lugar misterioso e repleto de segredos. Cheio de aventuras incríveis. E cheio de... Crianças aprontando? Três, dois, um... Mas o Squibb não... Sério? O que esses dois comem? Eu acho que eles não são humanos. Não perca! Os Astronautas! Novos episódios! Nesta sexta, nove da noite.